Quem vê Dona Almira nesse pique certamente não lhe dá a idade que tem. Litibana, pra lá de independente, viajou com as amigas pra Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, aos... Quantos anos, Dona Almira? Você é boa em matemática? Então, eu comecei a correr em 1995, com 56 anos. A conta rápida indica 73 anos, mas outros cálculos são mais difíceis de fazer. São quase 800 quilômetros corridos em 17 anos, contando apenas as provas mais longas. Já completei 19 maratonas, agora parei de correr maratona, são muito cansativas, agora só corro meia. Só é modéstia. Na verdade, ela encara 21 quilômetros com qualquer terreno. No Vale dos Vinhedos foram muitas subidas, terra, cascalho e paralelepípedo. Eu achei que jamais eu conseguiria terminar uma prova, porque nunca tinha corrido. E quando eu conheci a Almira, ela incentivou. E eu sei de um monte de gente que começou a correr por causa dela, porque a gente fica até com vergonha, né? Dona Almira sempre chega com a mesma sensação boa nas pernas que sentiu desde a primeira vez. Quando eu fiz um check-up para ir para São Silvestre a primeira vez, em 1995, eu contei isso para o médico, e ele disse assim, ah, então você vai ser uma atleta diferenciada, você vai correr por prazer. E é isso que eu faço esses 17 anos. Tchau, tchau, tchau.